Bom, hoje nós temos aqui um prato cheio em termos de acontecimentos políticos, né? Acontece uma coisa atrás da outra, né? Vou ter que falar um pouquinho mais, vocês vão me desculpar, porque tem bastante coisa. Bom, o primeiro acontecimento da semana, que alegrou aí muita gente, de maneira totalmente sem motivo, foi a cassação do Sr. Eduardo Cunha pelo Congresso Nacional. Bom, aí nós vimos aí muita gente festejando, grande vitória, etc e tal. Eu acho que isso daqui merece um comentário, porque é um reflexo da completa falta de consciência do que está acontecendo no país. Em um certo sentido, a questão do Sr. Eduardo Cunha, ela tem que ser vista da mesma maneira que nós vemos o conjunto da situação política. Não por quem é o Eduardo Cunha, mas por quem é que está mexendo os pauzinhos por detrás do cenário. Não é porque você tem um cidadão, que é evidentemente um líder da direita, um vigarista, o articulador principal do golpe, que a saída dele seja alguma coisa de positivo para quem está lutando contra o golpe. Aqui, inclusive, uma curiosidade, eu tive a oportunidade de ver durante a semana, um vídeo na rede social, onde uma militante do PSOL, parece que é candidata a vereadora em São Paulo, ela gravou um vídeo para falar da saída do Cunha. Então, ela estava com um cartazinho assim, acho que falava fora Cunha, daí ela amassava o cartazinho e falou que ela ficou na maior felicidade, e que agora o Cunha foi, e que não sei o que, que ela vai dançar em cima do túmulo do Cunha, toda uma encenação. Na realidade, a primeira coisa que a gente tem que observar é que o Cunha, com toda a carga maléfica dele na política, ele foi retirado do poder, primeiro, pelos próprios golpistas. Isso aí não significa absolutamente nada em termos de reversão, de retrocesso do golpe. Segundo, que, embora a saída dele seja, evidentemente, uma espécie de crise dentro do bloco golpista, diante da relação de forças do bloco, quem vai ser beneficiário da saída dele, vai ser a ala mais direitista do golpe. Tanto que a gente vê que quem já assumiu, quem já havia assumido antes da saída dele, a presidência da Câmara Federal, foi o Rodrigo Maia do DEM. Aí está uma coisa que é muito importante, se nós queremos acompanhar a situação política, não de um ponto de vista juvenil, como essa moça, ou moral, porque a comemoração dela é meio assim como o filme de Faroeste. O mocinho matou o bandido, o exército norte-americano matou o índio sanguinário e tal, aquela coisa moralista que vê tudo como confronto entre o bem e o mal. Se nós queremos entender a situação política e não ficar nessas infantilidades, nós temos que entender que o bloco golpista, desde o começo, a gente assinalou isso daí, ele mantém uma série de contradições importantes que são fundamentais no desenvolvimento da situação política. Nós assinalamos logo no começo o seguinte, que o bloco golpista, ele é um bloco, grosso modo, simplificando, PMDB-PSDB. E que uma das contradições desse bloco é que as principais forças motrizes do golpe, o imperialismo mundial, em particular o imperialismo norte-americano, os grandes capitalistas, os banqueiros, etc. e tal, eles estavam lutando dentro do golpe para transformar esse bloco num bloco PSDB-PMDB. Para quem não vê a política como um conto de fadas, os bons, os maus, a bruxa, a branca de neve e tal, isso aí pode parecer sem importância, mas é de uma importância fundamental, porque todo o processo é uma luta política. Há uma diferença muito grande entre o bloco PMDB-PSDB e o bloco PSDB-PMDB, quem está no comando das operações. Como vocês puderam ver, o bloco golpista, que começou como sendo um bloco PMDB-PSDB, quer dizer, comandado pelo Temer, comandado pelo Jucá, comandado pelo próprio Eduardo Cunha, etc., ele vai se transformando gradativamente num bloco PSDB-PMDB. O Jucá caiu, o Cunha caiu, subiu o Rodrigo Maia, quem adquiriu uma importância muito grande dentro do bloco, como era de se esperar, foi o José Serra, que é um agente direto do imperialismo. Então, nós estamos tendo essa transformação, que é um processo de desenvolvimento do próprio golpe. Nós não poderíamos partir da ideia de que o golpe é dado e pronto, está acabado, as forças que estão dentro do tabuleiro já estão numa configuração, num posicionamento definitivo, porque isso daí é uma visão infantil da coisa. Então, a derrubada do Cunha, em primeiro lugar por esse fato aí, não acrescenta nada na luta pelo golpe, muito pelo contrário. Então, festejar aí é inoportuno. Segundo lugar, a derrubada do Cunha não é a mesma coisa do que aconteceu, por exemplo, com o José Dirceu. Aí é todo um vasto acordo entre as alas da burguesia. Nós não sabemos qual é o acordo, não transpirou, mas é evidente que houve um acordo, porque pela própria conduta do Cunha, quando ele saiu, o acordo ficou claro. Em vez dele adotar uma ação política, denunciar o Temer, ir na imprensa e soltar todos os podres que ele conhece muito bem, falar como foi o golpe, etc. Ele fez umas ameaças e falou que escreveu um livro. Quer dizer, um livro é um dia, talvez seja escrito, e num outro dia talvez seja impresso, e quem sabe alguém vai ler esse livro. O mais provável é que esse livro nunca vai aparecer. Tem até uma história de que o chefe de polícia de Napoleão Bonaparte, o José Fouché, conhecia a podridão toda da França Imperial. Ele tinha sido chefe de polícia no governo do diretório, no governo Napoleão, e no governo da restauração. Quando os restauracionistas tiraram ele do governo, porque ele tinha sido jacobino, ele falou, vou revelar todos os podres. E o livro nunca apareceu. Existe um livro, que chama-se Memórias de Fouché, mas ninguém sabe se foi ele que escreveu, ninguém sabe se esse livro é autêntico, etc. Então, quanto a livros de denúncia, nós podemos ficar tranquilos que normalmente não acontece nada. Até porque livro é para depois dos acontecimentos. O fato de que o Cunha não tenha protestado, não tenha denunciado, não tenha articulado, etc. e tal, mostra que, obviamente, é algum acordo. Você não fala nada, você não se indispõe, sei lá, vai ter o processo, mas o processo vai ser assim assado, como a gente conhece muito bem como é que funciona a coisa. Então, a derrota do Cunha também é uma derrota parcial. Comparar o que aconteceu com o Cunha, com o que está acontecendo com o PT, é uma completa falta de visão política, de consciência política, de conhecimento político. Terceiro lugar, quando o Cunha foi derrubado, os jornais atribuíram ao Lula a seguinte frase, que isso aí era ruim porque pronunciavam ataque contra ele. Não sei se o Lula falou exatamente isso, porque os jornais, isso daí é um mistério, quem falou o que, o que está no jornal, que é relacionado com a verdade. Mas foram sábias palavras. Porque, certamente, o acordo com o Cunha e a aparência de que estão atacando de todos os lados, de que isso é uma coisa imparcial, a aparência para os incautos, logicamente, foi a base para o o duríssimo ataque contra o Lula na sequência. Quer dizer, então, no frigir dos ovos, fazendo o saldo geral da coisa, essa cassação do Cunha, ela trouxe mais prejuízo do que lucro. É uma coisa muito evidente. Então, não há por que comemorar, nós temos que analisar a situação, nós temos que ver quais são as manobras políticas que estão sendo executadas, qual é a estratégia política que está sendo perseguida, e não ficar preso aí a uma concepção como se nós estivéssemos no campeonato para ver se o bem ou o mal serão vitoriosos, porque isso aí não está em questão. Bom, segundo acontecimento, esse sim, com um impacto enorme na política geral, muito maior do que aparece à primeira vista, foi o anúncio, o pedido, vamos ser mais concretos, pedido de indiciamento do Lula pelos promotores, de Curitiba, que significa que eles querem que o Lula seja, se abra o processo, o Lula seja julgado, condenado e preso. Bom, a exposição dos promotores, falar disso aqui é o menos importante, foi grotesca mesmo, os jornais procuraram tirar de foco isso daí rapidamente, à medida que o tempo passou, eles procuraram tirar o problema da exposição grotesca dos nossos promotores, desse Dallagnol, que evidentemente é um promotorzinho de província, que está bastante ambicioso, e discutir as consequências da coisa. A única coisa que a gente deve dizer é o seguinte, que primeiro mostra a realidade política do país, a realidade do regime político do país. Você pode ter um grupo de promotores, que são figuras do Estado, são membros do Estado Nacional, das instituições do Estado Nacional, autoridades públicas, fazerem uma gravíssima acusação contra uma pessoa do porte de um Lula, sem absolutamente nenhuma prova. A tal ponto, que os próprios promotores, que aparentemente não são as pessoas mais inteligentes do país, provavelmente não são nem as pessoas mais inteligentes do Paraná, e se a gente for reduzindo geograficamente, nós vamos descobrir que nem na rua onde eles moram eles são considerados as pessoas mais inteligentes. Falaram que eles não têm provas. Quer dizer, você mandar para um juiz a abertura de um processo dessa envergadura, que segundo eles teria arrebentado uma empresa estatal aberto a um rombo de 60 bilhões de dólares. sem nenhuma prova, é uma coisa extraordinária. É uma audácia muito grande e mostra que realmente não se faz nem o esforço de esconder que nós estamos diante de um caso gravíssimo de perseguição política. Quer dizer, escolhemos uma pessoa, apontamos ele como, eles falaram, comandante supremo, não só de uma operação, veja bem, eles não acusaram o Lula de ter realizado uma operação de corrupção. Na realidade, eles estão acusando ele de um verdadeiro golpe de Estado. Porque ele teria com essa corrupção criado todo um sistema dentro do sistema político do país, que eles chamaram de propinocracia, e teriam criado todo um sistema com o objetivo de se perpetuar no poder. É quase como um projeto de ditadura pessoal, permanente, é uma acusação de uma gravidade enorme. Não sei se o cidadão que fez o negócio tem essa consciência, do tamanho da acusação, porque com essa acusação, ele não deveria ser julgado apenas por corrupção, ele deveria ser julgado como traidor da pátria. Ele teria que ser julgado pela tentativa de subverter completamente o regime político existente por meios os mais fraudulentos possíveis. Quer dizer, é uma acusação extraordinária. Provavelmente, no Brasil, ninguém nunca foi acusado de nada parecido com isso. O processo lembra bastante os processos de Moscou. Alguém mencionou isso daí. Pega um cidadão que é seu inimigo político e atribui ...